Carta aí, canta a música aí. Eu fiquei para a segunda roda de João, eu, mas aí eu cheguei agora. Foi quantas aí? Foi faz uns três anos isso, houve a primeira festa aqui, a segunda agora é essa. Foi na primeira que o senhor já veio? Foi na primeira que eu já vim. Já arrumou a roda? É, não, já tinha, aqui já encontrei, só vim só para ver. Eu vim para ver, mas não fui convidado para vir não. Eu vim para ver, aí eu comecei a dançar. O que o senhor estava falando quando eu cheguei? Você estava contando aqui? Não sei o que o senhor falou, não faz isso não, não faz isso não, que tem gente grande aí. Não, é. Ah, tem gente grande. Ah, tá. Pode ir lá. Mas como que o João fez isso? É, é que eles pegam e te atrasam. Se você for bom de João, minha mãe, você dança. É mesmo? Isso é. Aqui tinha uns desses aqui. Esse era um dos caras que faziam isso. Por isso que toda roda de João aí, você vê? Eles botam o retrato dele em cima das mesas para o pessoal pegar para ver, para conhecer. Esse é o Tade Cirilho. Cirilho? É, o machão daquilo. E ele tem filho aí? Já morreu, mas com certeza tem duas irmãs dele ainda aí. Tem duas irmãs dele? Tem. O senhor tá vazando lá. O senhor tá vazando lá. Depois a gente conversa mais com o senhor. Existia aqui um dono de escravo, com o nome de José de Souza a breve. E antes da sua morte, ele conseguiu organizar as autoridades, médico, para que realmente o papel que ele ia fazer, praticar, a pessoa não pensar que ele tava fazendo aquilo, porque ele tava doente da cabeça. Ou de outra doença qualquer, prejudicando, porque ele ia dar isso tudo para o povo. Então quem dá essa terra para o povo, o povo tá maluco também doente da cabeça, né? Então ele criou uma junta médica com as autoridades e fez essa doação para todos os escravos dele. E nós estamos daqui e somos descendentes de escravos, então essa terra pertence a nós. Muito obrigado. A gente vai falar um pouco pra vocês da nossa luta, da nossa caminhada para que isso se tornasse realidade. E realidade essa é o nosso prêmio aqui em Cultura Viva. Ganhamos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também. E agora pra descontrair um pouco nós vamos ter a apresentação do teatro. Grupo Cutucuri com a peça O Alto do Trabalhador. Vai ser apresentado nesse pedacinho ali, então, tudo isso. Já tá ok o teatro? É o seu nosso irmãozão, é sempre o nosso líder. Apesar de não morar na comunidade é a nossa figura importante. Alô, Deus, não pode não, Deus, por favor. Uma palma de palmas aí pro nosso irmão Deus que tá chegando ao nosso território. Aplausos, por favor. Aplausos. 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 que, na verdade, ia ser uma programação de mentira, porque a gente tem um outro tempo para fazer as coisas. E, numa festa, eu não acredito que seja fundamental, assim, 10h30, 10h40, acho que essa coisa meio que se perde. Vamos perder um pouco essa história da hora e vamos aproveitar um pouco o espaço. Tem uns tambores aqui, se você quiser tocar, está sendo feito uma feijoada, tem o Barra Conceição, tem uma cerveja que a comunidade que vai falar daqui a pouco, tem uma cachoeira, tem um monte de gente bonita, crianças, festas. Então, assim, eu acho que é um momento muito gostoso, muito prazeroso, assim, a gente nem encara mais isso como trabalho. A gente fala assim, eu estou fazendo um trabalho, a gente não está nem fazendo um trabalho, a gente está, na verdade, vivenciando momentos importantes com o seu Manel Moraes, que, para mim, é um orgulho muito grande poder ter uma fala depois do seu Manel Moraes. O seu Manel Moraes é uma pessoa que eu conheço desde criança. Então, assim, para mim, acho que eu consegui cumprir a minha trajetória de hoje estar muito próximo do que o seu Manel Moraes sempre dizia em relação à questão da terra, em relação à questão do quilombo, do se juntar, do ser gente, do vencer, do se orgulhar, da questão de ser negro. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. E, assim, eu diria, assim, eu estou feliz, né, porque eu vejo também uma felicidade muito grande no espaço, no nosso espaço quilombola. Peço licença que o povo dê uma boa-vinda a vocês, embora não seja uma pessoa daqui do quilombo, né, mas me sinto à vontade para dar boas-vindas a vocês, agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal do teatro, né, com o Mário, com o Tocorim, que, assim, logo que a gente falou, eles se fortificaram a vir. Também a nossa ideia de trazer o pessoal para fazer uma oficina de teatro aqui no quilombo. A gente conseguiu, né, até esse título de falar, né, o Napaí comemora as suas vitórias. Na verdade, a primeira vitória é a gente conseguir se manter vivo e com esperança de construir uma sociedade melhor. Essa é a primeira vitória. Depois é a vitória do conseguir resgatar o jogo, né, que a criançada hoje gosta de fazer o jogo, está envolvida no jogo. E esses caminhos do jogo, né, que são os caminhos que o jogo nos permite alcançar ou discutir. Que é a questão da nossa saúde, a questão da nossa educação, a questão do nosso espaço de moradia, a preservação do nosso espaço de moradia, a utilização adequada desse espaço. Então, eu acho que essas vitórias, na verdade, elas até vêm, de certa forma, de maneira concreta. Mas eu acho que ela é mais uma vitória do nosso espírito. Porque, assim, não tem como a gente, na segunda-feira, quando for fazer a reunião, não lembrar desse momento, não lembrar de vocês. E a gente, lembrando de vocês, lembrando dessa presença, dessa alegria, com certeza a gente vai, assim, ter muito mais força para lutar. Eu acho que essa festa é um alimento, assim, fundamental para a gente construir uma sociedade melhor. Eu acredito nisso pra caramba, assim, né? Então, eu acho que esse é o que eu poderia estar dizendo. E essa vitória, a gente justamente também, assim, chamou as pessoas porque durante todo o ano, a gente tem construído com vocês esse caminho que é, que deu a vitória no Prêmio Cultura Viva. E aí a gente entende também o seguinte, vencer o Prêmio Cultura Viva não é o vencer em seu lado, o vencer de uma competição entre grupos de cultura popular. Eu acho que naquele momento, o nosso grupo de cultura popular representou, talvez, não melhor, mas tinha sido mais representativo naquele momento. Porque de todos os trabalhos que estavam lá, todos eles tinham chances, estavam iguais para receber esse prêmio. Então, assim, não é uma vitória isolada, não é uma vitória de competição, de competitividade entre grupos. Nós não entendemos isso. Nós só conseguimos estar naquele momento porque nós aprendemos com todos os outros grupos de cultura popular. Serrinha, Valença, Pinheirau, Guaratinguetá, todos os grupos, na verdade, de cultura popular, todos os tirandos de Itália e Turco, até a Simone que está aqui. Então, assim, na verdade, nós somos um resultado de toda essa luta. Eu acho que é como o Gonzaguinha sempre dizia, né? Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Eu acho que, para mim, isso que é o fundamental. E nós somos essa lição diária de outras tantas pessoas. Então, obrigado por vocês terem nos ajudado a vencer esse prêmio que está aqui hoje com a gente dividindo essa alegria. Então, sim, sejam bem-vindos. Agradeço. Mariel Moraes, você é a nossa liderança. Zé Adriano, infelizmente, não pode vir. Ele está com problema no joelho. Então, não pode vir. Dona Joana também. Mas são figuras que, com certeza, estão aqui. E os nossos ancestrais, as pessoas que estiveram com a gente, que hoje não estão mais fisicamente, Dona Protilde, Pré, Prontia Luísa, e tantos outros que não estão fisicamente, mas a gente sabe que inspiram e iluminam nossa luta. Zadi, grande ronqueiro, está lá no fundo. Então, gente, vamos para a festa. Eu acho que é isso. Valeu. Obrigadão. Acho que agora a gente vira para lá, né? Fazer esse exercício do virar. Então, vê se a gente vai ficar sentado aí. Vira para lá. Vira para cá. Gente, então valeu. Vem bendito na vara. Vem bendito na vara. Vem bendito na vara. Vem bendito na vara. Hoje em feira, hoje em feira Hoje em feira, hoje em feira, hoje em feira Hoje em feira, hoje em feira Hoje em feira, hoje em feira A maleta é um saco e o cardeal é um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, eu penei Vai daqui cheguei, eu penei Vai daqui cheguei Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Que nasce pela Belém, peripérica do Brasil Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Parabéns, parabéns, parabéns pra esses alguém Parabéns, parabéns Que parirão outras filhas Em partos paridos com dores Para serem servas da terra Dos nossos patrões senhores Nós somos os homens José Das mulheres Marias Josefamos pela vida Atadas por mãos e pés Pois nossa sina tem sido Trabalhar e reproduzir Filhos reprodutores Que reproduzirão outros filhos Para serem servos da terra Dos nossos patrões senhores Cuidado aí Ó, Tumar Sabe que vale a gente faz Oitada Dá pra visitar Bonita A cara do pai Mas já dá pra perceber A cara do fazendeiro Chui é a fofoca É segredo Pra quem? Pro José Mas qual é? Mas é por quê? Porque é menina a hora Mas é verdade Se os nossos filhos homens já sofrem Imagina ser a mulher, não é? A roupa mulher tá lerta? A roupa mulher A roupa mulher Oxe A roupa Oxe A grana tá curta E qual a novidade? Oh Então tu não sabe? Vai nascer mais um fio É isso mesmo Barão Não, pessoal Não vou te pedir Vem te alojando Caraca Não queria você Não vou te pedir Não 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 Quem tá me apertando Foda Você tá Homem Essa é a minha mulher Cala a boca Paraíba Se não tomo um pedalo Rabinha Meu Vai tomar um pedalo A roupa É Foda na cu Maria Deixa eu te apertar Fica pirado Tá Fica pirado Aí, ó Já tá ali Um lugar Vai pra lá Circulando vocês dois Pode subir Circulando Tá ligado Tá ligado Agora é com vocês Esperada aí Vocês dois Não tem que fazer o que dá É isso aí É isso aí É isso aí Espera aí Espera aí Espera aí Oh 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 Ela tá mostrando o queijo É isso aí É isso aí Olga Legal É bom que você não esquece de mim Bom, ó Ela é a Olga Eu sou a Tereza Essa aqui é a Paulina Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem E o seu nome? Meu nome é Guilherme Guilherme Guilherme, prazer Sempre tá mais um Sempre tá mais um Sempre tá mais um Você fugiu sempre aqui de muita gente? Sempre Sempre Quando a gente tá em época de festa É... Qualquer coisa que aparecer A gente tá aqui pra ajudar E quando é que é a época de festa aqui? Maio Fecha da Santa Rita Fecha Santa Rita Pra doer da nossa comunidade Qual é o dia? É... Sempre depois do dia 22 De... De... De maio Você tá daqui também, Olga? Nascida e criada Nós estamos aqui É, tá daqui Eu sou filha da Maria Custódio Há dois anos Ela morreu com 110 anos Pode botar, Olga? Então Muita história então Olha só Você olhou tudo Mas não olhou o feijão Que é o principal, né? Claro Meu Deus Que delícia Vou lá dentro Esse feijão, ó Boa vez 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 No dia Boa vez Boa vez Boa vez Boa vez Boa vez é muita tonelada né meu filho aja fogão aja fogão e aja braço e aja que é louça tá bom ó gasta abidou a única coisa que eu não gostei porque ele chorar falando pra ele e tomar o banho da cachoeira Meia água da Cachoeira Para que ele possa retornar Pica bonito hoje, né? Pica, pica e pica É verdade Acho que agora termina, né? Só tem a caminhada Graças a Deus A gente já vai sair Você que faz o trabalho? Não, tem um grupo assim Tem um grupo de criança e de adulto Que faz o trabalho Como é que chama? O nome das crianças? O grupo? Não, não tem nome não Não? Não Porque até a professora que dá aula de Do crochê, ela tá ali no negócio Ah, mas é todo mundo aqui da comunidade? É da comunidade mesmo Daqui do quilombo? Do quilombo mesmo Aí a maioria dos trabalhos Tem o trabalho das crianças E tem o trabalho dos adultos também Que legal Bonito, hein? Você fez curso também? Fiz Fiz de crochê e da fila de bananete Vocês vendem aonde? Hoje é a primeira assim Exposição que a gente tava colocando É a primeira exposição assim A gente ainda não saiu assim pra fora ainda Pra vender não A gente ainda não foi Assim A gente ainda não montou assim Não se pôr na cidade Pra fazer ainda não Pra botar pra vender Pra montar lá Vender é aberto Vai, né? Que bonito É isso É isso Calma, calma Vai dar uma aqui, ó Calma, calma Cada um Calma, calma Calma, calma Calma Isso, o que eles não tem Assim, tá na pibota Assim, ali na Lá no Lá no Lá no Ali na Ali perto Pé do liso Ali perto Lá no 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 Aqui nós temos a capinha da bananeira, a mais grossa, aí vem a renda, depois vem a seda e essa parte aqui a gente faz com um garfo para fazer assim a alça da rebolsa, né? E vocês pegam essa bananeira daqui mesmo? Daqui mesmo, aí tem que ser só com a bananeira que tem o cacho, tem que ser com a outra que não tem cacho não, aí quando corta a banana aí já separa logo o tronco para poder fazer o trabalho. E vocês tiram a bananeira toda da região aqui? Toda da região, aí a gente faz pulseira também, pode fazer brinco também, pode fazer crochê com uma... E tem esse daqui, esse fiozinho aqui, a gente faz crochê também, pode fazer crochê, brinquedo, entendeu? Tem que botar para secar? Tem, tem, a gente bota, a gente desfibra ela toda e bota no cloro, aí depois do cloro deixa ela no sol um pouco, ela tá meio úmida, aí bota no confort e depois bota para secar. Aí depois que ela é bem seca, aí ela pode fazer a bolsa, entendeu? Aí já faz o trabalho da bolsa. E aí com esse material que as crianças estão fazendo? Com esse material. Aí a gente também pode tingir ela com aquele tingidor, aí você pode fazer de várias cores, igual aquela ali, aquela ali foi tingida. Aquela ali, aquela abajur ali, que tá com verde. Ah, aquele verde ali. E tinge com o que? A gente tinge com aquele, aquele de tinge roupa mesmo que a gente compra no mercado, aí tinge com aquele, entendeu? Aí faz aquele caldeirão com água, ferro e bota aí o negócio ali e tinge, aí o seu faz a cor que você quiser, entendeu? É muito bonito. Que legal. Como é que você se chama? Eu me chamo Flávia. Flávia? Flávia de que? Flávia da Silva Adriano. Você é daqui da... Sou nascida e criada. Sou filha do José Adriano. Sou José Adriano. Mora ali embaixo? Mora ali embaixo dele. Guerreiro da comunidade. O que? Guerreiro da comunidade. É o meu pai, José Adriano. Por que guerreiro? Ah, porque é da luta, né? Porque eles lutaram muito pra poder ficar aqui também, na comunidade. Porque a gente foi, ano passado a gente teve uma luta muito grande, assim, de outras pessoas que vinham e queriam tirar a gente. Tem muita, aí já teve assim, confronto assim, com pessoas que vinha assim, querendo expulsar a nórda do lugar pra poder tomar o lugar, né? Aí a gente teve muito confronto com esse negócio de... Porque aqui a gente mora e a gente, é assim, uma terra deixada pelos breves, né? Pelos breves, José de Souza Breves. Aí, quando ele morreu, ele deixou assim, deixou as terras assim pros escravos dele, entendeu? Aí o meu pai também é herdeiro, assim, de família, assim, que já morreu, né? Eu tô passando. Entendi. Quando a gente, quando vai assim, em reunião, a gente, assim, a gente briga-se muito em questão da terra, da titulação, que a gente ainda não tem, entendeu? A gente ainda tá lutando ainda, vai demorar um pouco. É tudo isso aí. A gente, um dia a gente chega lá, né? A graça de Deus, um dia a gente chega lá. E o artesanato é uma forma também, né? É uma forma também, né? De mostrar pro pessoal de fora que aqui tem uma comunidade, que a comunidade tá ali, firme na luta ali, entendeu? E também a gente, assim, incentiva as crianças também a aprender as coisas, assim. É muito importante. Tem criança que faz crochê, tem menino que faz crochê muito bem. Ali também tem um trabalho exposto dos meninos, das meninas. Tudo ali exposto pra eles. Menino? É, menino, ó. O Carlos é até meu sobrinho, o Lucas. É muito lindo os trabalhos dele que tá ali, a bolsa. O que você aprendeu com seu pai, assim, dessa luta? Ó, eu aprendi muita coisa, hein? Aprendi que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? A gente não deve, assim... Assim, quer dizer vender, né? Hoje em dia você vende com preço e... Chega amanhã e você vende aí... Você não sabe, é... Chega depois, você precisa e não tem, entendeu? E aqui tem muita história de pessoas que, assim, pô, vendeu, assim, a troco de nada e hoje não... Você pô, e hoje mora na cidade, quer vim e não tem como. Porque não tem mais nada, né? Não tem mais a casa, né? Não tem mais a casa, né? Não tem mais a casa, porque... Não tem mais direito, porque... Vendeu, né? Aí é morar na cidade, às vezes a pessoa sai do lugar pra morar na cidade pensando que uma coisa e chegar lá é outra. Aí a pessoa sente diferença, entendeu? Tem tudo esse trabalho. E ele te passou jogos também? Jogo também. Nem aprendi jogos. Com seu pai? Com meu pai, Adriano. Ele te ensinava onde? Ah, em casa mesmo. Em casa mesmo. A gente aprendeu com eles em casa. Mais tarde vai ter dança, né? Vai, vai ter dança. Ah, legal. Ao cair da noite aí, a gente tá na roda aí dançando. As crianças também. Você acha importante o jogo como forma parte dessa luta? É, muito importante. Muito importante. O jogo ensina muita coisa. Porque tem criança na escola hoje em dia que era assim, era muito ruim esse negócio de nota, entendeu? E hoje já melhorou bastante, entendeu? Assim, incentiva muito as crianças. É muito bom assim, né? O jogo, né? É, o jogo. Tem criança que se pegaram, se pôr. Se vocês quiserem fazer o show deles, eles fazem. Entendeu? Porque eles sabem tocar, eles sabem o ponto. Mas a noite você vai ver só. Criança que já bota o seu pontinho ali, criancinha pequenininha. E se não deixar, já fica assim, meio... Fica meio se arraviado assim. Fica meio o quê? Eles ficam meio se arraviados assim, né? Quer dizer, a esposa fala, você não bota agora não. Aí já fica meio triste assim, porque não vai botar o ponto, né? Aí é. Muito maneiro. É legal. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aonde é que é a cachoeira? É aqui. Ah, não tem uma que vai por ali, não? Não, é por aqui mesmo. É pertinho, né? Deixa eu pegar minha sunga. Seu Geraldo tá me contando. Seu nome... Como é seu nome, seu Geraldo? Geraldo. Geraldo Juvenal da Silva. Você tem quantos anos? Eu tô com 60. Morou aqui sempre, né? Sempre. Seus pais eram aqui? Não. Meu pai mesmo é paulista. Minha mãe que é daqui, nascido, que é filho de escravo. Sua mãe é filho de escravo? É. Descendente de escravo. Maria Romão Custódio. Quem é que te contou isso, que era descendente de escravo? É... Meus troncos mesmo, os antigos. É mesmo? É. E ela nasceu aqui na fazenda? Nasceu aqui. Mas meus velhos, o bisavô dela, vieram num navio, não sei de que é, vieram com os brancos. Há muito tempo veio um parente procurado lá de... 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 de procurar um parente de Romão aqui. Da África. É mesmo? Veio. Veio procurar a família de Romão. Encontrou aqui a família aqui. O Tito José Romão. Antônio Romão. Zé Romão. Maria Romão. Bendita Romão. Encontrou uma turma aqui. Tudo parente de sua mãe? Tudo. É. Primo, irmão, tio. Então encontrou a família tudo aqui. Quem veio procurar? Veio um... um tronco muito velho. De lá. Da África. Veio com os padres. É mesmo? Há muito tempo. Você era pequenininho? Eu era... Um molequinho desse tamanho. É. Hoje estou com 60 e pouco. O senhor conheceu seus avós? Conheci do meu... Meu avô não conheci não. Pai da mãe não conheci não. Não? Não. E tio? O tio conheci. Os tios quase todos. Irmão da sua mãe? Maria Romão Costote. Irmão da sua mãe esses seus tios? É. Conheci. Aquele conheci. Irmão da minha mãe tudo conheci. Agora o... Tronco mesmo da... Mãe. Nem a mãe conheceu. Minha mãe morreu com 101. É mesmo? 101. Aqui. Morreu pouco tempo. É pouco tempo. 101 anos. E ela contava uma história pro senhor? Contava muita coisa. O que ela contava aqui da fazenda? Ela contava assim que... O pai dela veio... O bisavô dela veio lá não sei de onde. Da África. Aí vieram de lá pra cá, trouxeram... Sartaram lá no rio. Carregaram muita peça e pedra e não sei o quê. Tá ali o moinho ainda. Eu vou levar vocês no moinho aqui. Onde é que eles fizeram? O filhado tá lá inquieto. Eles não tão limpando pra fazer a nossa sede de... Associação de... Os colombolores. Então... A vida é isso aí. Minha mãe, coitada, trabalhou tanto na roça pra criar nós. Meu pai, rapaz. É mesmo? Minha mãe é uma... É grandona assim. Eu que nasci pequeno porque meu pai é paulista. Meu pai é lá do estado de mim. São Paulo. Paulista é pequeno? É pequeno. Aí... Então nasci pequeno. O pai é ele. Agora os outros meus irmãos são tudo grandona. Eu que nasci mais pequenininho e o outro rapaz... O outro irmão. Mas rapaz, eu vou te contar. Vamos andando lá pra Cachoeira. Aqui é uma vida... Sofredora. Mas foi sofredora. Hoje em dia, graças a Deus... Nós estamos num... Mais ou menos... Bem... É... Hoje em dia, o pessoal brasileiro... Os governos... Estão reconhecendo... Que a gente já passou na vida. É... A comida nossa aqui era lambari... E caça. Pescava? Não... Pescava no rio. Aí na água doce. É... Não. Trabalhava com o que? Meu pai é na roça. Roça. Só trabalha na roça. É... Minha mãe na roça. Milha, feijão... Era tudo. Hoje a gente não pode plantar nada... Que os Bama não deixa porra. Não pode roçar. Não deixa não. Quem não deixa? Os Bama. É... Não deixa a gente plantar... Roçar uma capurinha... Plantar um feijão... Plantar um arroz... Fazer uma horta... Fazer um troço... Não tem jeito rapaz. Aí que a turma sair para roubar... Não tem jeito. Por que? É verdade. De primeiro não. Não tinha ladrão... Não tinha não. Todo mundo plantava feijão... Plantava arroz... Todo mundo tinha. Tinha um porquinho no chiqueiro... O Bama está ali. Eu tenho uns três ali... Estou criando também. Agora eu estou... Estou correndo atrás também... Para ter as coisas... Para a gente comer. Tem galinha ali... Galinheiro... Está preso ali quando solta. Tem ovo caipira... Não é que vocês... Você leva ovo caipira para vocês. Boa! Bom demais! Tem aí! Tem! Quero me dizer uma coisa... O senhor falou de lambari... Conta essa história! O lambari é o seguinte... A gente pesca nesse rio aí... Esse aqui? É... Esse aqui é um rio ali... É uma ilha... O rio mesmo passa do outro lado... Esse é o rio Bracui? Esse é o rio Bracui... É o rio Bracui... Passa do outro lado... Aqui em cima tinha uma pousada... Na serra aí... Atrás da serra lá... Aqui foi dividida... A divisa com os índios... Eles para lá... A gente para cá... Porque aqui não tinha índio não... Índio era nós... Depois que ficaram na casa da mãe... Um bocado de tempo... Vieram lá de Batuba... Aí foram abrindo uma área... Para eles ficar aí... Aham... A gente fica aí... Tudo só brasileiro... Grande né? É... Grande... A gente viveu a vida assim... Rapaz... Agora me diga uma coisa... Tinha festa na época do São Mãe? Aqui? A festa que era bonita... Primeiro... Não tinha luz... Era aquele lofote criosene... O bambu... Aquele bambu ali... Cheio de criosene... Fazia aquilo lá... E a procissão... Cada um com aquele... Aquele bambu todo doceso... E era festa de que? De Santa Rita... Daqui... Padoeira... Daqui... E de São José lá embaixo... Quando era festa de São José... São José... Quando era festa de Santa Rita... Lama até o pescoço... Só tinha aquele carreirinho... Para a gente passar só... Não tinha estrada não... Não existia... Não existia estrada... Não existia o carreiro... Só aquela trilha... A gente ia forró... Essas coisas... Com o pai... E a minha mãe... Lama até por aqui assim... É... E aí... A gente tirava a roupa... Ia só com... Com as tangazinhas... Ia embora para lá... Para o baile... Quando eu chegava perto... Que vestia uma roupinha... Meu pai era sanfoneiro de baile... Essas coisas gostavam... Então... Isso é que é a vida... Que a gente vivia assim... No mato... E vivia de caça também... Isso eu não posso pôr nem a gata... Eu vivia de caça... Era baile de sanfone... É baile de sanfone... Você não lembra? Lembro... Baile de sanfone e viola... É? É... Aqui não existia o instrumento... Lugar nenhum aqui... Por aqui não tinha... Como é que se chamava? Você sabe? Quem? Tinha algum nome... Não é forró... Forró da roça assim... Forró sertanejo... Todo mundo aqui enchia... Roupa... Era aquele vestido de cheetah... Que as mulheres faziam na mão... Cheetah... Só existia cheetah e seda... Hoje nunca mais via... Cheetah e seda... A seda acho que sumiu... É... Vestidinha... A minha mãe costurava aquela roupa... Tadinha... Ah... Foi para fazer... Foi para o baile... Para festa... Vestido comprido... Ninguém vestuava... O negócio... Hoje não vestuava... Tudo vestido comprido... Minha mãe é assim... E... Ela cheia de coisa... Meio agrandando... Não vai assim não... Quanto cai se ia dela... Veste a roupa... Tinha que vestir um vestidão... Comprido... É... E feito aquele saco... Saco de trigo... Ela tingia aquele troço... Aquele saco branco... Vem com trigo... Só fazia a roupa assim... E o cabelinho da gente... É tudo traçadinho... Assim... Amarrado de... De linha... Para a gente pescar... Aqui não tem filha linha na ali não... É feita de filha... De folha de tucum... De iri... Do mato... Pega de filha... Assim... Pega aquela filha... Vai transfer... Aqui não rebenta nunca... A mãe fazia... Fazia... É... É... Doze... Só com meu pai... Doze filhos... Doze filhos... Doze filhos... Doze filhos... A outra minha irmã mais velha... Chegou agora... É... Moram todos aqui... Não... Eles paiaram todo mundo... Um mora no Rio... Aprendeu a costura... Aprendeu a faiate... Já chegou hoje... Aí... O senhor não é mais velho ou não? Não... Eu... Dos meus irmãos... Eu sou mais velho... Mais velho... Mas tem uma mulher que é mais velha? Tem... Outra mais velha... Tá aí... Tá aí... Ela vem pra festa? Ela tá aí não... Vem hoje pra cá... Quer ter cuidado da filha dela no Rio... Já doente... Ela tá aí... Ela vem pra cá... Tem um barraquinho dela ali... Mas... Negona também... Gente esperta... Trabalhadeira também... É rapaz... Nós sofremos muito aqui rapaz... Sofremos... Mas graças a Deus... Sofrimento... Mas comia... Bebia... E não precisava estar roubando nada dos outros... Meu pai não ensinou nada disso não... Duvido... Se chegasse a empanhar sua goiaba lá... Ou... Na roça dos outros... Um tomate... Um... Pega qualquer coisa... O cara fala... Ah... O... Seu filho mexeu na minha... Ah meu filho... A coça era grande... Coça mesmo... De correia... Mas... Nunca tivemos uma costume a mexer nos outros... Depois... Começaram a conhecer o pessoal aqui... Começaram o pessoal do Rio... Vim buscar... Os meninos da roça... Para trabalhar... No Rio... Que os lá... Roubavam... Roubavam Santa Cruz... Eu mesmo fui... E de lancha... Que não tinha... Condução... Eu tinha lancha... Ia até Angra do Rei... E Angra do Rei... Pegavam a lancha... Para... Sartar em Mangaratiba... Eu mesmo fui... Você trabalhou em que lá? Eu trabalhei em cantina... Em restaurante... Entregar a mamita... Para a Vila do Sargento... É... Para... Dentro do quartel de Santa Cruz... Trabalhei lá... Eu... Eu... Que os... Eu roubava muito... Eu ia entregar lá na casa... Na Vila do Sargento... Chegar lá na casa da madame... Roubava tudo... Então... Eles vim buscar a gente aqui... Aí... Dispouco... Aí morreu... Eu saí... Vim embora para cá... A minha mãe também ficou ruim... O meu pai... Morreu... Aí... Hoje... Me procura... Para trabalhar... É... É que a gente não... Olha... Se eu quiser aquela coisa... Eu te peço... Mas não te roubo... Dona... Estava arrumando dinheiro aí... Que eu estou precisando... Tudo bem... Isso que é importante... Agora... Ladrão... Chega na sua casa... Roubar o que você tem... Nós não gostamos... Para nós... E se eu empanhasse... Qualquer coisa... Eu... Chibota com o meia mesmo... É... E o que eles diziam... Sobre essas terras aqui... Que eram deles? Ah... Os homens brancos... Chegavam aqui... Era tudo deles... Faziam o que? O que comandava... Era a ditadura de primeiro... Que era... Pessoal de... Do exército... Maranha... Que era a ditadura... E a gente... Chegava aqui... Chegava e tinha o trator... Derrubar a casa do pessoal... Dispouco... Entrou essa... Essa... Coisa rural... Essa turma... Quebrou um galho da gente... Aqui na roça... Hoje em dia... Nós... É mais tranquilo... Fala do PT... Fala não sei o que... Não... Ajudou muito pessoal rural... Ajudou... Esse pessoal do ditadura... Só derrubava a casa do coitado... E... Metiu o trator... Não tinha... Polícia... Não tinha nada... E você que se virasse lá... Ia dormir debaixo da ponte... Você não podia plantar nada... Chegava... Eu quero ser aqui... Chegava e metiu o trator... Uh... Pronto... Você foi lá com quem? Que era o pessoal da ditadura... Que mandava de primeiro... Mara aqui... Tudo... Eles quebraram um pouco... Por causa do... Essa turma rural que entrou... A turma PT... Aposentadoria rural... Entendeu? Isso aí que a turma tem que ver... Mas isso quando o senhor fala? Isso? É... Isso já faz um bocado de anos... Um bocado de anos... O senhor fala do PT... Anos 80? É... Mais ou menos de 80... 83... 85... Pra cá... Que eles... Começaram levantar... O canteiro... Em Minas Gerais... Quantas casas derrubaram... Os fazendeiros... Quantas... Nós vamos uma reunião assim... Juntando todo mundo... Pra defender o coitado do outro pobre também... Conforme os outros... Vocês vêm aqui defender a gente... Ajudar a gente um pouquinho... Entendeu? Isso é o importante pra gente... Ajuda muita gente... A gente já sofreu muito... Porra... Porra... O homem branco não gostava do... 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 A gente assim... Desculpa, né? É... Mas hoje em dia... Que o homem branco vem aqui... Vem fazer o que? Não, mas agora... Eles tiraram a força deles... Não vem mais daqui não... Ah... Eles compraram... Lá embaixo... Abracuí cercaram tudo aqui... No cima da serra aí... Pra tirar nós daqui... Abracuí lá embaixo... Aí começaram a brigar... Os padres... Ajudando a gente... Os padres ajudaram muito nós, hein? Os padres? É... Ajudaram muito... É... Tudo... Ajudou a comunidade toda aqui... Os padres todinho... Pra não deixar os caras... Tirar a gente... Eles queriam tirar a gente daqui... E botaram lá... Pra... Pra cima... Que eles avançaram tudo... Aí ficou uma lei... Dez estrada pra cima... Não mexer com ninguém... Dez estrada pra cima... Não pode mexer com... Com... Com o pessoal rural... Pessoal trabalhador da roça... Não pode mexer... Nem... Aí... O arranque é mais cerca deles... Tudo... Não quer... Arranquemos... Pô... A gente vivia aqui... Sossegado... Sem problema... Chega esses homens... Brancos... Então... Não... Comprei lá embaixo... Só que tem que pegar isso aqui... Tudo... E aí... Como é que a gente fica... Sua mãe já morava aqui já? Ah... Muitos anos... Minha mãe nasceu... Minha mãe morreu com 101 anos... Pô... Tem a casa dela lá embaixo... Do meu avô... Do meu avô... É... Meu bisavô fez... E ele... Meu avô morou... E ela morou... Criou metade da filha... Por causa do lado... E depois mudou para aqui... Que era outra área também... É... Aqui ainda tem ali... Tudo morado... Tempo por tempo... Do escravo ali... Pode ver que tem pedra ali... Eles pôde levar ali embaixo nas pedras... Filmar lá... Filmar lá... O senhor falou que... Ali embaixo... Na cachoeira... O senhor falou que a sua mãe... Participava das festas... Ela gostava muito... Ela gostava muito... De reis... Cantar reis... Cantar jongo... É... E ela dançava... Eu lembro... É uma brincadeira assim... A única brincadeira que tinha... É na roça... É que... A única brincadeira que tinha... É na roça assim... Todo mundo... Brincando... Dançando... Que não tinha outro lugar para ir... Porque para viajar daqui para lá... É a pé mesmo... Uhum... Meus troncos... Iam a pé para Anga... Bom... Tal... Está aí... É... A cachoeira aqui... Está aí... Isso aqui tudo agora... É... Vamos lá... Que delícia... Ih... Vai ter mergulho... É... Essa aqui é nossa... É... Essa aqui é a coelha aí... Trabalhando aí... Opa... Oi... Alô... Alô... Opa... Está aqui... Aqui tudo é área... Isso aqui é uma ilha... É... Porque tem outro rio do outro lado... É... Do outro lado... Do outro lado tem outro rio... Bracuí mesmo? É... Bracuí mesmo... Santa Rita... Tudo Bracuí... Aqui tudo é Bracuí... Esse rio que passa aqui qual é? É o rio Bracuí... E ali do outro lado qual é? O rio Bracuí também... Tudo... Que esse galho aqui fosse o escravo que fez... O escravo que fez esse galho aqui... É... É... Essa... Estava para cá com o rio mesmo é do outro lado... Mas os escravo cortaram lá em cima... E desceu aqui... É... Para tocar água para o moinho de... Que tinha lá... Para a fazenda do homem... Do... Para lá... Então não tinha água lá... Então eles cortaram por cima... Fizeram uma barragem... De madeira... Tem pouco tempo tinha madeira ali... Tem pouco tempo já tinha ficado lá... Tinha cento e tantos anos aquela madeira... Caramba... É... E não saiu... Agora essa enchente barçada que arrancou... Mas estava lá... O rio lá para cima é mais largo que esse aqui... Não... O rio lá em cima... Desce do outro lado... Desce do outro lado... Então eles cortaram para ali... Em cima daquela torre lá... Para passar... A água para lá... Quando deu uma enchente forte... Estourou aqui... E aí fez essa água aqui... Que... O rio mesmo é do outro lado... Isso é uma ilha... Aqui nós não deixa roçar... Não deixa plantar nada ali... Essas ilhas... A gente não gosta de destruir... Deixa aí... É... Posso morrer... É... É nosso... É... Mas fica aí... Quando o senhor fala nós... Isso quer dizer quem? É? Quando o senhor fala nós... Quem é de nós? Quem é de nós? É de nós todos... E a ver precisa também... Sabe? A ver precisa... Vem para cá... Passeado... Um piquenique... Então é uma área que a gente... Não pode impugnar... Ninguém tomar um banho... Ninguém... Fazer as coisas... Deixa aí... Pô... É que nós somos... Descendentes escravos... Não somos orgulhosos... Ó... Quem quer tomar banho... Que é um banho... Faz um churrasquinho... Pode ficar tranquilo aí... Que não tem nada a ver... Ninguém mexe com ninguém... E ladrão aqui... Nós não deixa de cuidar também... Ó... Sai fora... É... Sai fora... Que aqui é a área da gente... Se tiver algum parente nosso... Que mexe com qualquer coisa... Mas... Chama... Vem cá... Ó... É assim... Cachaceiro tem muito... Mas ladrão não tem não... Cachaceiro tem bastante... Vamos ali no Rio... Vamos lá... Vocês todos... Que são descendentes de escravos... É... É... Quantos vocês são? Você tem... Só tem uma ideia? Quantos hoje... Vocês são aqui... Do quilombo? Do quilombo... Nós temos mais ou menos... Quase umas... Quase... Quase... Poucas pessoas... Ou famílias? Famílias... Quase cento e poucas... Famílias? É... Famílias... Então tem muito mais gente... Tem... Tem mais... Só cinco... A gente mora aqui... Ali tá tudo dividido... Irmã... Filho... Não tinha parente nenhum... Deixou pro... Trabalhador dele... Que é os escravos... O... Comendador... Breve... Deixou pros escravos... Então... Ele não tinha... Parente... Ele comprou... Essas terras... Tudo... Tudo aí... Entendeu? E botou os caras pra trabalhar... Aí tem ruína de pedra... Tudo que os caras fez... Os caras... Sofriam rapaz... E não ganhava nada... Só... O pai dela... Contava... Como é que é o nome dele? Você sabe? Romão... Romão? Romão... São da África... O tronco do meu avô é a África... Tudo da África... Toda negão... Grandão assim... Meus primos... Tudo é grande rapaz... Filho da minha tia... Marido da... Cacai... Custódio... São tudo grandão... Só tá homem... Só bichão... Seu avô... O irmão... É que o senhor... Acha que recebeu as terras... Ele era escravo? Era... Os troncos dele... Tudo era escravo... O tronco dele... Tudo era escravo... A metade da turma de Romão... Morava tudo na África... Há muitos anos... Vem aqui um cara... Com o Frei Jorge... E... Percurando... O pessoal... Dele... Estava por aqui... Que veio no Rio... Com os homens brancos... Aí encontraram... Aqui na igreja... Eu tava na igreja... Aí... Um homem grandão assim... Nunca mais... Passava pra cá... Com aquele negócio de guerra... Essas coisas lá... Nunca mais ia até cá... Mas aí manda alguma coisa... Pra... Pra ajudar... O pessoal aí... Ele veio de onde? África... Ele de lá... Naquela época podia passar... Não tinha guerra... Ele veio aqui procurando... As igrejas todinho... Em Angra... Chegou aqui... Encontrou o pessoal dele aqui... O pessoal de Romão... Aqui... O resto tá tudo na África... É... Tudo... Lá... E nós... Não podemos nunca ir lá... Pra conhecer os parentes da gente... Né... Que é... Guerra pra lá... Guerra pra cá... Tu gostaria de ir lá? Ah... Bom... Se desse um tempo... A gente procurar a família da gente inteira... É bom... Família de Romão lá... E a família lá é grande... Família de Romão... É... Muito tempo... Vocês viram aqui... Frei Jorge... Pada... Conheço o Frei Jorge... O padre... Ele tá bem velhinho... Ih... Tá bem velhinho... Ele que ajudou vocês na luta pela terra... Ajudou... O padre ajudou... Aí quiseram... Esses homens que chegaram... Quiseram matar ele... Ele tá ajudando nós... De matar os padres aqui... Ah... Rapazinho... É uma confusão danada... Ele... O ministro dele... Tirou isso daqui... Ele tá na terra dele lá em... Também é... Ele tá lá pro lado... A terra dele... Ele é estrangeiro... Né... É... É... Ele é o que... Né... Aquela terra dos... Padres lá... Que são americanos... São estrangeiros... Ele é muito velho aqui... Tratou muita gente bem... Ele vinha de Blancho... De lá pra fazer missa... No São José... Aqui em cima... Não, não... A turma ia buscar ele a cavalo... Não... O padre que vinha... Ia buscar a cavalo... Lá embaixo... Lá fora... Ele vinha de barco... Parava lá... Pegava a canoa... Ainda vinha de batina ainda... Todo completo... Pegava a canoa... E já tinha um animal... Esperando lá... Pra botar o cavalo... Pra fazer a missa aqui... Nas igrejas... Nas capelinhas aqui... Isso eu ainda conheci bem... Eu tô com 60 e poucos anos... Pô... Minha irmã morreu agora... Tá... Minha irmã é mais velha... Que morreu agora... Pouco dia... E... 60 e poucos anos que eu tenho... O senhor participou da pastoral... Passei um pouquinho... 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 Já depois da Rio Santos... Já depois da Rio Santos... Mas teve uma irmã... Que veio de Santa Catarina junto com o padre... E chegou assim... Eu sou... Ó gente... Dentro da igreja aqui... Igrejinha que tinha aí... Vocês não vendem nada... Não vende... As coisas que você tem... Não vende só o seu terreno... E tá vindo uma Rio Santos aí... Ó... Vai trazer coisas que vocês nunca viram... Olha menino... Vem de lá de Santa Catarina... Na igreja... Vocês nunca viram... Não... Não lembro não... Mané Moraes sabe... Mané Moraes sabe... É... Aí rapaz... Ela pegou e falou assim... Olha... Que isso tudo... Vocês vão ver... Vocês não vão poder dormir de noite... Depois do Sarri Santo chegar... Aí vai chegar tanta coisa... Que vocês nunca viram... Vocês que são pessoal rural... Trabalha na roça... Mora aqui... Vocês vão ver coisas... Que vocês nunca viram... E é verdade mesmo... O que ela falou... Não foi mentira não... Agora gostei... Sabe... Tudo tá acontecendo... Você aqui em casa... Você não pode... Ficar sossegado de noite... Você vê cada uma pessoa aí... Que você nunca viu... Na sua vida... Aí muitos pra lá... Começaram a vender... Aí comenta gente... Forta Redonda... Barra Mansa... São Paulo... Não gavetando... A minha mãe falou... Não vende nada aqui... Até hoje não vendemos não... Tá aí... Eles falaram... É... 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 Aí... Minha mãe vende... Não vende... Se você não vende... Tá aí... Aí chega mais de 200 mil homens... Aqui pra comprar... Um dia chegou um cara... Grandão de gravata... O senhor quer vender... O senhor quer... O senhor quer... Não tô vendendo não... Eu quero comprar bem baratinho... Assim... Quero comprar... Dois caminhonetes tão grande... Quero comprar bem baratinho... Isso assim... É que o senhor quer comprar barato... Quanto o senhor quer uma caminhonete... Essa... Eu falei... Eu quero tanto... Como é que o senhor quer comprar barato aqui... E aqui não tem nada a venda não... Certo... Aqui tem pra... Se o senhor quiser tomar um banhezinho... Pode ficar aí... Fazer um churrasquinho... Que a gente não vai cobrar nada do senhor... Não vai cobrar nada do senhor... Aí... Pegaram... Mas... Ser muito abusado... Eu não sou abusado... Abusado do senhor... Vem aqui me perturbar... Claro que eu tinha que falar pra ele assim, né... Abusado do senhor, pô... Eu não sou abusado não... Eu sou educado... Chega com educação sua... O senhor também tem que chegar com educação sua... Também, pô... Aí... Comeram um bocado de melancia aí... Jogaram a casca tudo ali... Jogaram... É... Aí... Se for que embarcar na caminhonete... Ó... Faz favor... Chefe... Pessoa que é doutor... Faz favor... Pega aquilo ali... Tira que a gente dá um trabalho... Pra gente limpar isso aqui... Ó, pai... Por que você não limpa? Não... Aí tinha uma lourona... Grandona... Acho que não sei o que é que ela era... Não... Ele tá certo... Aí... Terceiro... Os rapazes eram um saco... Botaram tudo dentro do saco e levaram... Lixo... Pô... Pô... Quer abusar da gente, né, pô... Não é assim, pô... Não é assim... A gente respeita todo mundo... Graças a Deus... Não são pretos... São da porra... Mas respeita... Chega na sua casa... Eu te respeito... Chega no cara com o seu terreiro... Eu te respeito... Então por que ele não respeita a gente? Pô... É só um brasileiro... Se o sangue... É um choque... É... Agora tem o sangue ruim... Tem o sangue bom, né? É verdade... É... O senhor falou de reis também... Não... Vamos brincar daqui a pouco... É... Cantar uma musiquinha de reis lá... No garfo... Daqui a pouco... Vamos bater um jonguzinho lá... Eu tenho uns meninos... Meus netos... Tá tudo bom... Um jongueirozinho... Ó... Meu sobrinho... Daqui a pouco... Vamos fazer uma roda de jonguzinho lá... Mais tarde... Um pouquinho... Ali mais ou menos... Há... Cinco horas... Pô... Deixaste-me na... Capoeira lá... Você chegou a ver sua mãe dançar? É... Chegou a ver sua mãe dançar? É... E a mãe dançava ruim... Nossa... Ela morreu agora... Ela é velha... Ainda cantava reis... Dançava... É... E ela dizia com quem ela aprendeu? É... Ela dizia com quem ela aprendeu a dançar? Aprendeu com o amor dela... Com o pai dela... Que era o... Romão... O... 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 O irmão... Antônio Romão... Aprendeu com eles... Todo mundo... A roça... De primeiros não tinha... Outra diversão... Era jonguz... Era reis... Era um... Tocar uma viola... Outro jogar maia... É... Brincadeira de maia... Ainda vou botar aqui também... De maia é jogar... Aquela... Rolinha assim... Jogar daquele lado... Vai ter um piquete assim... Um vinte... Bate ali... Caiu aquele piquete... Ele caiu com dez... Outro daí um ponto... Cinco... Dez... Essa é aquela brincadeira assim... Sem valer nada... É só brincadeira mesmo... Pra ver que é o bom campeão... E a turma... Tinha desafio? Tinha... No jogo? Não... No jogo tinha? No jogo tem... Tem desafio numa parte... Ponto... E... Não é tanto desafio... Só mais é... Cantoria... E farra mesmo... Fecha... Não é tanto desafio... E... Tem uma brincadeira que não... Não gosta de desafio... É... E dança dama lá... Não gosta de dançar agarrado... Os troncos já é que falavam assim... E as mulheres vestido comprido... Direitinho... É... É isso que era o jogo... As crianças podiam dançar? Tudo... Tudo dança... Os criançados tudo dança... Mais com escala... Tudo... Direitinho... Cada um tira... A dama tira o... O cavaleiro... O cavaleiro dançou... Tira a dama... Tudo de volta... Assim... E... É uma brincadeira muito boa... Divirtença... Você fica tranquilo... E o que que você está achando de... O grupo todo... Voltar a agarrar o João? Vai voltar agora... Está voltando já... Está tudo já... Você está agarrando agora? Está... E agora nós vamos fazer a folia de reis... Começar tudo de novo... Meu cunhado não pode andar... Porque ele está aí... Ele vai chegar daqui a pouco aí... Mais velho de todo... Ele é mais velho de todo... Vai pelo nome dele? Zé Adriano... É um jogueiro velho... É... Meu cunhado... Porque ela está minha irmã... Está minha irmã... Que morreu... Crotite... É... Crotite é minha irmã... Que morreu... É mais velho do que eu... Um pouquinho... Agora outra irmã mais velha... Mesmo de todo... Ele está com 80 e poucos anos... Está aí... Chegou aí... Tá... É... Vai lá e conversa com ela direitinho... Que ela é gente fina pra caramba... E quem é que começou com essa ideia... De voltar a pensar o jogo... E voltar... A fazer porquê? Foi o... Os Adriano... Não... Antes... Vamos começar... Acabou o jogo de maia... Acabou tudo... Vamos contar... O Grandão... E... O pessoal dele também é mineiro... Começou... Começou... Brincar no jogo... Gostou... Pronto... Que aqui... O tambor de jogo... Era feito de madeira... E com couro de bicho... Sabe... Aí você esquenta no fogo... Dá um som que vai daqui... Lá... Longe... Com couro de pele... É de bicho... Couro de porco... Couro de frutinha... Porque de primeiro não existia... O instrumento não... De tudo... Feito de bexiga... De boi... Essas coisas... Não existia não... Não existia de jeito nenhum... Aí... Hoje... Tem tudo fácil... Mas de primeiro... É ruim rapaz... Difícil... O senhor era quem fazia isso? É... Quem fazia isso? A gente mesmo fazia na roça... A gente mesmo fazia isso... Pandeiro... Tudo... Os pandeiros... Não tinha esse pandeiro... Pegava a estampa de garrafa... Amassava ela... Achatava ela... Furava ela... E fazia... A madeira de... Igual cacau ali... Nós tem cacau antigo aí... Tem tempo dos breves ainda... Tem cacau aí... Tem tempo dos escravos... Pantou... Aquele pé de manga lá... Tem mais ou menos que um... De cento e tantos anos... Duzentos... Aquele pé de manga lá... É o grandão que tá lá... É... É... É grandão... Então pega a madeira... Você lava ela direitinho... Com o facão... Depois você vai fazendo... Igual pandeiro mesmo... Aqui você esquenta no fogo... E dá um som... E o tamborão... O tambor... O tambor é feito de madeira também... Feito de... Baibeira... Cedro... Cavoca de fudento... Dá trabalho hein... Mas tá ficando... Não tá bom... Como o caba... Você fora com... O couro de boi... Que é um couro duro... Pra não rachar... Esquenta ele no fogo... Mete o couro nele... E o couro come a noite toda... Você escuta... Lá longe... Você escuta... Como é que é o barulho que ele faz? Ele faz... É... Dá um som forte... E tem nome o tambor aqui? Não... Aqui é tambor mesmo... Tambor da roça mesmo... Tambor de madeira... Agora eles trouxeram um aí... Pra gente aí... Aí a gente tá... Treinando com eles aí... Esse menino... Moleque e meu sobrinho... É tudo bom isso aí... Tinha época especial... Pra ter as festas? Ou... Não... Não tinha não... Não... Aquilo é só... Tradição... Convidava as turmas... De lá vinha todo mundo... É fazer uma fogueira grandona... Ficar todo mundo nessa lata... Com a fogueira... Brincando... Comendo batata assada... Enfim... Amanheceu o dia... Quem sabia tocar viola... Eu ia tocar viola... Quem sabia tocar uma sanfoninha... Sabia... E na época da sua mãe... Você lembra quem dançava? Todo mundo dançava... Como era o nome dessas pessoas? Você lembra? De alguns? Então aqui... Tinha o João Adriano... Tinha o Paulo Adriano... Que morreu também... Tinha a Maria... Custódio... Morreu... Dançava muito... Ainda tem... Tinha um bocado de gente... Não mais me lembro... Mas tem muita gente... Dançava... Todo mundo... Todo vestido comprido... Sai... Aqui... O pessoal antigo... Não gostava de negócio... De bermudinha aqui não... A mãe então... Eu me ligo... Não... Aí era... Pessoal... Já viu o pessoal antigo... Tem aquela raça... É assim... A filha dela é ruim... Andar com... Andar com vestido lá embaixo... Aqui ó... O que elas fazia? Ela fazia de saco... Pega esse saco branco... Do trigo... Fazia aquele vestido... Do saco... Fazia um barrão... Deu pra... A menina sair... É assim... O que aconteceu?